Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e no vídeo de hoje, gente, eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, qual foi o passo a passo que eu segui pra eu poder vir morar aqui nos Estados Unidos. Quem acompanha o canal já sabe que sempre foi o meu sonho vir morar aqui e que também que eu sou muito determinada e eu faço as coisas por conta própria, tipo, sempre. Mas, gente, eu preciso confessar pra vocês que teve várias e várias e várias vezes que eu tive muito, muito, muito medo de vir pra cá. Eu começava a procurar como ir para os Estados Unidos, qual o passo a passo para morar nos Estados Unidos e todas as vezes eu desistia, eu, assim, eu começava a ler aquele tanto de coisa, gente, e era muito overwhelming. Essa palavra em português significaria que é muita coisa, muita informação ao mesmo tempo e você fica, tipo, perdido e aí acaba que você desiste. Então, se você já passou por isso também, se você já foi pesquisar como ir morar nos Estados Unidos e você acabou desistindo por tanta coisa que você tem que fazer, comenta aqui embaixo pra eu saber que eu não tô sozinha, gente, porque eu desisti várias vezes do meu sonho por esse medo, assim, por não saber como fazer, por ter medo de ser muito difícil, muito complicado. Então, eu vou falar pra vocês como que eu finalmente tomei a coragem e eu tomei essa atitude. E, assim, gente, quando eu paro pra pensar e eu lembro de tudo que eu tive que fazer e, assim, de todo o processo, eu fico com um pouco de preguiça porque eu fico pensando, cara, é muita, muita coisa, tipo, nossa, como que eu tive coragem de fazer isso tudo. Mas, gente, eu sou a prova viva, eu tenho 22 anos e eu tive a coragem e a paciência de fazer tudo sozinha. Então, você, com certeza, também vai ter, sabe? Eu sou o exemplo de que isso é possível e, nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês como fazer isso. Antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal porque eu tô sempre interagindo com vocês nos comentários e o YouTube sempre filtra os comentários de primeiros inscritos e depois as pessoas que não são inscritas. Então, eu respondo mais, eu sempre dou coraçãozinho em quem comenta e também é inscrita aqui no canal, tá? Então, vamos lá para o passo a passo de como vir morar nos Estados Unidos. Bom, então, a primeira coisa que eu diria pra você é a pesquisa. Na verdade, antes da pesquisa, eu diria pra você, assim, tendo na sua mente o que você quer com aquilo. Por exemplo, quando eu vim pros Estados Unidos, a minha intenção não era ganhar dinheiro, não era ficar rica, não era morar pra sempre em outro país, era ter uma experiência. Eu nunca tinha tido uma experiência, assim, de morar longe dos meus pais, de morar em outro país, de falar inglês o tempo todo. Eu nunca tinha tido isso. Então, pra mim, desde o começo, eu tinha certo na minha mente de que o que eu queria era a experiência. Experiência boa, experiência ruim, qualquer experiência que me fizesse crescer. Então, se o seu intuito é ganhar dinheiro, tenha na sua cabeça, você vai ter que ganhar dinheiro. Você vai focada pra ganhar dinheiro. Se o seu intuito é só morar em outro país e, por exemplo, dar uma qualidade de vida melhor pra sua família, qualidade de vida, você vai focar nisso. Porque isso vai determinar tantas outras coisas, gente, isso é tão importante que, realmente, eu diria que é o primeiro passo. Então, determine na sua cabeça qual é o seu objetivo e por que você tá fazendo aquilo. Já sabe qual é o seu objetivo? Ok, então agora vamos para o passo de número 2, que é decidir onde você vai morar. Por exemplo, você quer morar fora, mas, às vezes, você não quer exatamente vir pros Estados Unidos, sabe? Você pode querer ir pra outros lugares. Então, por exemplo, eu vou falar de quem quer vir pros Estados Unidos. Você vai procurar no Google, no YouTube, em vários lugares diferentes, em grupos de face, com pessoas que já foram morar naquele país. Você vai perguntar o que foi bom e o que foi ruim. Você acha que daria pra eu fazer isso? Por exemplo, se você quer vir pra cá pra ganhar dinheiro. Qual que é a melhor cidade pra você ganhar dinheiro aqui? Qual que é uma cidade que tem muito emprego? Ah, mas, quando você morava nessa cidade, o que você achava de bom e o que você achava de ruim? Pra quem quer vir pra Orlando, já tem um vídeo aqui no canal falando de várias coisas ruins e várias coisas boas de morar aqui em Orlando. Eu quis falar mesmo desses dois pontos, tanto positivo quanto negativo. O negativo, as pessoas, geralmente, não gostam muito que você fale. Mas eu sempre vou fazer isso aqui no canal. Eu sempre vou mostrar os dois lados. Justamente pra quem quer vir morar aqui, gente. É muito difícil você ir morar num lugar e você só vê os pontos positivos, porque depois você se decepciona. Você não sabe o que esperar, sabe? E quando você já se prepara, sabendo tanto positivo quanto negativo, você já vai muito mais preparado praquilo. Então, foi isso que, desde o começo, eu tentei fazer. Eu sempre tentei procurar tantas coisas boas, quantas coisas ruins, pra eu, realmente, não ter essa decepção de chegar num lugar e falar Tá, mas me falaram que era assim e agora eu tô vivendo outra coisa. Então, eu acho que isso seria, assim, o segundo passo. Você decidir pra onde você quer ir. Se é nos Estados Unidos, qual cidade? Novamente, voltando ao ponto número um, que seria o seu objetivo. Então, ok, você decidiu pra onde você quer ir. Por exemplo, você quer vir aqui pra Orlando. O próximo passo vai ser pesquisar sobre a cidade de Orlando. Você vai ver os bairros bons pra morar, os bairros baratos pra morar. Então, você já vai dar uma eliminada em vários, porque tem bairros que não são tão seguros, assim. Você vai fazer a sua pesquisa, você vai saber disso. Você vai saber quais são os tipos de trabalhos para brasileiros naquele lugar. Então, assim, dependendo das possibilidades daquela cidade, pode ser que tenha alguns meses que você passe dificuldade. Então, tudo isso você tem que ver antes de decidir qual vai ser o lugar que você vai mudar. Decidiu o lugar? Então, agora você vai procurar o que tem de legal pra fazer nessa cidade. Qual que é o custo de vida lá? Se você quiser saber o meu custo de vida aqui em Orlando, também tem vídeo aqui no canal falando o quanto que eu gasto. Todos os meses aqui, eu abri, assim, a minha vida. Mostrei pra vocês o preço de aluguel, de energia, o quanto que eu gasto com carro. Tem tudo. E esses são detalhes que você precisa saber antes de se mudar e antes de apresentar essa proposta pra pessoa que vai vir pra cá com você. Ok, decidiu tudo isso? Agora é a hora de você, então, tirar o seu passaporte e fazer o seu visto. Questão de visto é complicado. Por quê? Porque você vai precisar de alguém pra te auxiliar. Não tem como você ficar indo em vários canais do YouTube e... Ai, meu Deus, qual visto eu preciso? Ai, Isabela, qual visto você tem? Gente, eu sou eu, você é você. Cada caso é um caso. E, assim, tem vários canais no YouTube que, inclusive, trazem advogados pra poder fazer o vídeo junto e dar um auxílio. Mas, realmente, você só vai saber quando você fizer a pesquisa pra você. O que você tem? Qual o curso que você tem? Você é formado? Você não é? Você sabe falar inglês? Você não sabe? Você tem uma empresa? Ou você não tem? Tudo isso vai afetar o seu visto, tem várias possibilidades de visto e você vai ter que estudar o seu caso junto com o advogado. Ou, então, por conta própria mesmo, mas, assim, pesquisando muito. Porque ninguém vai poder te dar uma resposta certa do que fazer, de qual visto tirar, porque cada caso é um caso. Então, a partir do momento que você procurar um advogado, ele vai falar todas as suas possibilidades. E, assim, gente, você não precisa ouvir o advogado. Você pode só pegar a opinião daquela pessoa e, depois, gente, você faz o que quiser da sua vida. Todo mundo tem liberdade pra fazer o que quiser. Mas você também tem que arcar com as consequências das suas escolhas. Então, pra essa questão, assim, de visto mesmo, eu diria pra vocês, procura no YouTube primeiro, estuda um pouco. Procura no Google, ah, quais são os tipos de visto que te permitem morar nos Estados Unidos. Procura isso também, depois consulta um advogado só pra você ter uma ideia, assim, do que você pode fazer, do que você não pode. E, depois, você toma a sua decisão. Eu acho que, a partir do momento que você tiver todas essas coisas arrumadas, que você tiver tudo isso decidido, aí, sim, você vai na pessoa que vai com você, por exemplo. Foi só depois de fazer toda essa pesquisa que eu fui falar com o Gabriel. E aí, eu tive que convencer o Gabriel, porque ele, assim como eu, achava que era trabalho demais, por mais que a gente quisesse muito vir, assim, era muita coisa pra cabeça, sabe? Não é um processo fácil e não é pra ser fácil, porque isso pode mudar a sua vida. Tanto pra melhor, quanto pra pior. Você pode estar fazendo uma decisão maravilhosa que vai, assim, gente, te alavancar, sabe? Era tudo que faltava pra você conseguir crescer do jeito que você sempre quis. Assim como você pode estar botando tudo a perder, a sua profissão, a sua carreira, você pode estar perdendo o seu tempo, mas você nunca vai saber, realmente, se você nunca tentar. Então, depois de ter tudo isso em mente, eu falei com o Gabriel, eu expliquei tudo pra ele, perguntei, o que você acha? Você acha que daria? Você topa fazer tudo isso? Você acha que você aguentaria? Você quer ter essa experiência? Ele falou que sim. Então, a partir desse momento, foi a hora que a gente conversou com nossos pais. E os pais, geralmente, são as pessoas que mais vão fazer perguntas. Eles vão perguntar, mas e aí? O que você vai fazer? De onde você vai trabalhar? Como você vai ter dinheiro? Pra onde você vai? E se você não tiver todas essas respostas já na sua mente, isso não vai dar segurança pra eles confiarem em você. Então, foi por isso que os meus pais, e os pais do Gabriel, e meus avós, e todo mundo, confiou em mim pra eu ter essa experiência. Porque eles sabiam que eu nunca ia fazer uma coisa dessa sem ter feito a minha pesquisa antes, sem ter sabido tudo que eu ia fazer, e sem ter um plano backup. Porque, gente, e se tudo der errado? O que você vai fazer? No meu caso, se tudo der errado, eu vou voltar pra casa. Então, eu deixei isso bem claro pra eles, sabe? A partir do momento que eu não estiver gostando, que eu não estiver satisfeita, que eu estiver sofrendo, eu vou voltar pro Brasil. Eu não vou ficar lá assim. Sempre tem um jeito de voltar, sabe? Então, depois que você já tiver falado com a sua família, se sua família estiver ok com isso, ou então se a sua família não estiver ok, e ainda assim você quiser vir, é hora de realmente, assim, começar os preparativos. Comprar a sua passagem, quando que você vai chegar aqui, você tem que pesquisar qual que é a melhor hora de chegar naquele lugar que você vai. Por exemplo, em lugares que neva. Pode ser que a melhor hora de chegar lá não seja no inverno, e sim no verão, porque você vai começar a se estabilizar, você vai ter um emprego logo de cara. Então, novamente, o negócio da pesquisa, pesquisa sobre o lugar que você vai, qual que é a melhor época pra ir, e pronto, gente. Agora começa a juntar dinheiro, porque, gente, a vida aqui é cara. Quando você tá chegando pra cá e você tem que converter os seus reais em dólar, gente, dói, mas dói, mas dói muito mesmo. Então, você vai definir quanto tempo você precisa pra juntar o dinheiro necessário pra vir pra cá, você vai também decidir qual vai ser a época que você vai querer chegar, e aí, gente, é só felicidade, sabe? É felicidade sim, né? É só nervosismo, porque, meu Deus do céu, vou tá mudando de país, não conheço nada daquele lugar. Então, até chegar a viagem, você vai começar a se planejar, vai começar a pensar o que que tem aqui no Brasil, que não tem lá que eu posso levar, que eu vou sentir falta. Por exemplo, quando a gente veio pra cá, a gente trouxe miojo. A gente não sabia que aqui tinha miojo, aqui tem muito miojo. Aqui tem leite condensado, aqui tem várias coisas que você não vai precisar trazer, sabe? Mas, muitas vezes, se você não pesquisa essas coisas, você não vai saber disso. Também vai ser o momento de você resolver pendências, por exemplo, antes de vir pra cá, eu quis me formar, eu fiz questão de me formar na faculdade, então, eu só viria pra cá se eu tivesse formada. Isso também vai delimitar quando que você vai poder vir. Você quer vir só formado? Quando que o seu curso acaba? Já começa a se planejar, cara, desde agora. Ou então, por exemplo, ah, eu tenho que me demitir do meu trabalho. Quando que seria a época ideal pra fazer isso? E aí, eu diria que o passo a passo pra vir pra cá, morar em outro país, realmente é esse, sabe? É muita pesquisa, é seguir direitinho essas coisas que eu falei pra vocês. E depois que você chegar aqui, já é outro assunto, que é assim, como se adaptar em um lugar diferente que você não conhece nada? Qual é o passo a passo que você tem que seguir quando você já estiver aqui? Isso aí, se vocês quiserem, eu posso gravar outro vídeo pra vocês. E não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você tem mais alguma dica pra quem tá querendo vir pra cá. Ou então, me conta aqui embaixo qual é o seu medo, por que você ainda não tomou essa atitude de vir pra outro país? Do que você tem medo? E aí, eu posso fazer outro vídeo também tentando ajudar você. Novamente, se inscreva aqui no canal pra você acompanhar nos vídeos. Gente, eu tô postando vídeo todos os dias, tem mais de um mês, e eu tô muito feliz com o resultado. Tô feliz por vocês estarem acompanhando e realmente assistindo todos os dias. Gente, tem um negócio voando aqui do meu lado, que é uma barba de velho. Olha aqui, isso que tá pendurado lá na árvore. Olha esse negócio, que bizarro. Esse negócio é muito característico aqui da Flórida, e mostra que a qualidade do ar aqui é puro, tá? É uma planta. Enfim, curiosidades, por que eu tô falando disso, né? Mas é isso, então. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu comentário, e tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!